Vou deixar uma geleca aqui pra você levar na costureira, tá? Aconteceu alguma coisa, Lu? Tá naqueles dias? Não, não tô não. Tá sujo. Meu Deus, eu esqueci. Eu vou trocar de roupa. Que estranho. Acho que está acontecendo alguma coisa e ela não quer me contar. Droga. Ela vai me mandar embora, eu tenho certeza. Culpa daquele lixo de pessoa. E agora, como que eu vou sustentar minha família? Não acredito. Por que que ele fez isso comigo? Ele acabou com a minha vida. Pronto, voltei. Lu, você tá bem? Por que que toda vez que esse cliente vem, você fica assim? Lu, você sabe o que você pode me contar. Sabe que eu sou sua amiga. Desde o meu primeiro dia de trabalho, ele me estrupou. Meu Deus, Lu. Por que você não falou isso antes? Eu já imaginava isso. Oi, eu quero uma massagem com a Luana. A Luana tá ocupada agora. Pode ser outro profissional? Não interessa. Eu quero com ela. Você pode, por favor, aguardar na sala dela? Que assim que ela terminar, ela já te atende? Muito obrigado. E por falar no tarado, ele acabou de chegar.